Oi gente, hoje estamos aqui para falar de cabelo, vim contar desse cabelo aqui para vocês, que é o cabelo carnaval da loja Beauty Hair. É uma biofibra. O que significa ser biofibra, gente? Significa que é um cabelo que aceita creme, que dá para pentear, dá para desembarassar, tem um aspecto mais parecido com o cabelo humano, tem uma naturalidade maior. Isso que significa ser um cabelo biofibra. Ele não faz tanto volume como o cabelo orgânico faz, mas também tem as suas qualidades, tem seus pontos positivos. Gente, esse cabelo aqui está na cor MT27-613 e esse lado aqui está na cor SP4-27-30. Dois pacotes que eu utilizei, tá? Sobrou dois gominhos de cada pacote, mas um pacote, gente, faz uma cabeça inteira. É porque eu realmente queria fazer metade-metade, preciso de dois pacotes e gosto de bastante volume também. Se você gosta de volumão que nem eu, se você gosta de um negócio mais assim, você precisa de dois pacotes, tá? Eu usei o método entrelace, feito no salão para as pretas hair. O que é o método entrelace? É aquele método que a gente faz a nagô e costura as telas do cabelo por cima. Gente, esse cabelo vem em telas, ele vem com telas de três tamanhos diferentes, 65, 60 e 70 centímetros. É um cabelo bem longão, ó. Ele é bem longão. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o cabelo, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar na descrição tudo o que você precisa saber sobre esse cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam para mais dicas e é isso. Beijo e até o próximo cabelo.